Samba Tanto que a água, nem pedra dura, bate que cura, da pedra racha, tanto que racha, roxa que relaxa, proxa que vira, areia do mar, tanto que areia, renda que a sereia, canta pelo pé, que areia pisar, olha que samba, foi, foi quebrando, foi, foi quebrando, foi, foi quebrar, lá na beira do mar. Olha que samba, foi, foi quebrando, foi, foi quebrando, foi, foi quebrar, lá na beira do mar. Olha que samba, foi, foi quebrando, foi, foi quebrando, foi, foi quebrando, foi, foi quebrar, lá na beira do mar. Tanto que água morre em pedra dura Bate que cura, tá pra pra rachar Tanto que racha, rocha que relaxa Procha que vira, areia do mar Tanto que areia, areia que é sereia Tanta pelo pé, que areia do mar Olha que o sombra, foi, foi quebrando Foi, foi quebrando, foi, foi quebrada Tá na vida do mar Olha que o sombra, foi, foi quebrando Foi, foi quebrando, foi, foi quebrada Tá na vida do mar Olha que o sombra, foi, foi quebrando Foi, foi quebrando, foi, foi quebrada Tá na vida do mar Tanto que água morre em pedra dura Bate que cura, tá pra pra rachar Tanto que racha, rocha que relaxa Procha que vira, areia do mar Tanto que areia, areia que é sereia Tanta pelo pé, que areia pisar Olha que o sombra, foi, foi quebrando Foi, foi quebrando, foi, foi quebrando Foi, foi quebrada Tá na vida do mar Olha que o sombra, foi, foi quebrando Foi, foi quebrando, foi, foi quebrando Foi, foi quebrada Tanta pelo pá Olha que o sombra, foi, foi quebrando Foi, foi quebrando, foi, foi quebrando Foi, foi quebrando O depois que há Toda a casa Toda a casa de amor A navera não vai